Este orçamento aprovado é um orçamento do PSD-CDS, como disse. Trata-se de uma escolha ideológica que está muito para além das medidas exigidas no Acordo da Troika. O que eles pretendem é um caminho muito claro para a nossa economia e para a nossa sociedade. O que esta direita ideológica pretende é continuar a castigar mais o trabalho para proteger o capital. É isto que se pode dizer em traços sucintos sobre as políticas do Governo da República. A ideia que eles têm para a sociedade é cada vez mais precariedade social e laboral e desta forma poderem implementar aquilo que sempre defenderam para a sociedade, para os modelos de sociedade, que é um Estado mínimo na vida da economia, na vida das pessoas, desmantelando assim as funções essenciais do Estado social, que tem por obrigação, como todos nós andamos a lutar ao longo destes anos todos, para dar a todos os cidadãos, ricos ou pobres, melhores condições, a igualdade de oportunidades de acesso à educação, à saúde e a um conjunto de garantias sociais para que toda a gente possa ter uma vida digna, independentemente do seu extrato social e económico onde estejam inseridos. Este Orçamento de Estado de 2011 tem a assinatura dos deputados, do PSD e do CDS, mas aqui em relação à região autónoma da Madeira. É bom que se diga que este Orçamento tem a assinatura dos deputados da Madeira, do CDS e do PSD. E este Orçamento o que vai trazer é o corte de dois vencimentos dos funcionários públicos madeirenses. O corte de duas pensões aos pensionistas e reformados madeirenses. Vai duplicar o IVA para a restauração, um setor fundamental no seio do turismo e fundamental para a nossa economia. Para além do aumento significativo de impostos que vai acontecer na região autónoma da Madeira e também naturalmente para o país. Este Orçamento vai trazer mais dificuldades para o Centro Internacional de Negócios da Madeira com a introdução, agora colocada por este Governo, da tributação de mais valias, trazendo, como disse, ainda mais problemas para esta praça para além dos que já têm. Este Orçamento vai trazer o aumento da eletricidade, que as pessoas estão a sentir já este mês, com o pagamento da sua fatura e o aumento dos transportes. Este Orçamento não respeita o compromisso que o Estado tem perante a Constituição e perante a lei no que diz respeito às regiões autónomas. E isso foi demonstrado ao longo do debate que nós tivemos no Orçamento de Estado, em que o próprio tive a oportunidade de questionar várias vezes os responsáveis do Governo da República sobre um conjunto de incumprimentos no que diz respeito ao relacionamento do Estado com a região autónoma da Madeira. Nomeadamente, as transferências dos 5% de IRS que são devidas às câmaras municipais das regiões da Madeira e dos Açores, que não está a ser cumprido pelo Governo da República, e neste Orçamento está claro que não vai ser mesmo cumprido, e também, no que diz respeito à avaliação do impacto da Zona Franca no PIB da região, que deveria ter-se feito por obrigação da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, para que a Madeira pudesse ver corrigido o problema do empolamento do nosso PIB, que nos tem prejudicado seriamente nas transferências financeiras, quer do Estado para a Madeira, quer da União Europeia para a Madeira, e todos nós sabemos que isso já nos prejudicou muito nos últimos anos e continuará a prejudicar enquanto essa avaliação não for feita. Portanto, perante estas preocupações que eu deixo aqui, a pergunta que se coloca é a seguinte, aos deputados do PSD e do CDS que viabilizaram o orçamento, nomeadamente os da Madeira. Quais são as soluções que eles têm para minimizar, ou pelo menos para atenuar, o impacto negativo que este orçamento vai ter na Madeira e na vida de todos os madeirenses. O impacto negativo que este orçamento vai ter na nossa economia, em todos os setores, nomeadamente no setor do turismo, com o aumento brutal do IVA para a restauração. Como é que vão minimizar o impacto negativo deste orçamento nas empresas que vão ter cada vez mais dificuldades e que estão à beira da falência e, certamente, acontecerá em grande número no próximo ano devido a este orçamento. Quais são as medidas que eles têm para atenuar o impacto deste orçamento no empobrecimento que vai acontecer, naturalmente, aqui na região autónoma da Madeira e no empobrecimento de todos os madeirenses e porto-santenses, com o corte substancial de vencimentos, com o aumento de carga laboral e com o aumento de impostos e de taxas, como se pode verificar. E também seria bom perguntar, também aos mesmos deputados, quais são as soluções que têm para resolver o problema, agora agravado com este orçamento, com a sobretaxa para a tributação das mais valias, para o problema do Centro Internacional de Negócios da Madeira.